Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, eu... Eu deixei a luz UV Ligada durante a noite Nessa face aqui É, eu acho que no vídeo Não dá pra perceber, mas me parece Que ficou um pouco preto Um pouco assim Imperceptível, mas ficou, eu acho Eu tô achando, tá? Essa noite eu vou deixar novamente pra ver se realmente A luz UV mata algas Aqui, principalmente, ó Nesse, tá vendo aqui, ó Na minha mão não aparece, mas aqui, ó Parece que tem um buraco Vamos ver Até mais